título texto botão se você botar imagem título parágrafo imagem título parágrafo é mais fácil gente é mais ou menos assim às vezes se bota também assim tipo o nome do cliente tipo empresa tal porque o cara sabe que o cara fica todo feliz né foi meu caraca até meu nome da minha empresa vamos por aí depois disso ó vamos começar a criar quando eu queria o bloco começa esses monstrengo aqui ó tá vendo aqui ó npx wordpress create block at least to do to do list aí depois tem duas coisas que tem esse scaffold aqui ele perguntou e é isso é um sim aí quando chega aqui demora mas bateu até o final é quando você vê assim npm start aí umas coisas assim é que tá pronto aí está instalado o bloco que é um scaffolding ele vai criar aí eu tô importante depois que você faz o bloco aqui ó você tem que dar um cd para o meu bloco né quem é muito chegado ainda a gente como a gente entra na página na pasta que tá o o projeto então você criou o meu bloco ele vai e vai dar aquele mkd todo automático ele vai criar o bloco aí tu dá um cd para o bloco e aí você já tá nele lá então nós vamos falar da anatomia ele tem uma anatomia eu vou ficar para cá então aqui a primeira coisa olha esse node modules aqui tá vendo nem mexe nele porque isso aqui é eu sou os módulos do node que fica ali só vai usar quando você terminar e você fizer o build então nem mexe nisso mexe se você for curioso aí tem assim a paz essa arcia é só se fala só é fonte src que tem esses documentos aqui aí a gente vai falar bastante e você pode até ignorar isso aqui por enquanto se vocês quiserem em casa de estudar mais mas para criar um bloco você não precisa tá muito a não ser se você que tem esses cara pesadão assim um produto maior mas já que a ideia é sair do zero a gente vai sair do zero a mil e quinhentos não tá gente a gente vai assim tipo do zero ao quatro cinco é o máximo que a gente vai sair aí vamos lá então na pasta só tem o bloco o bloco.json e tem o edit não tem um index que a porta de entrada de tudo até porque o que o nome é index aí nós vamos ter o seguinte edit js e editor sss e o e o e o ele já leu o os o o o o sass e já faz o iess lint face automaticamente então você já pode escrever direto nem precisa fazer aquela bagaça toda de indexar e fazer aquela compilação e já não precisa, já vem automático, mesma coisa, então assim, o edit, ele tem o seu próprio CSS e o save também, aí eu vou chegar, lógico, vou explicar quem é cada um, mas um enquanto vocês vão entender quem é o index, tá, então vamos lá, então vamos fazer o nosso primeiro hello world, momento cultura, por que sempre hello world, alguém sabe por que? a gente sempre, todo o primeiro teste, qualquer coisa que a gente faz em tecnologia, a gente usa o hello world, alguém, 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 cara, a explicação por que toda tecnologia a gente usa o termo hello world é por que quando fizeram o manual da linguagem de programação em C, o cara lá escreveu hello world, então pra brincar na tela hello world, aí quando e o C foi usado em larga escala, até começarem a usar outras, e a mania ficou, é só por por causa disso, isso termina aí o momento cultura de hoje, tá, vamos lá, eu gosto dessas coisinhas, então, lá, então, depois que a gente fez aquela instalação, você vai ter o seguinte, você vai lá nos plugins e vai ativar o nosso querido plugin que teve o nome muito sugestivo, tá, beleza, depois a gente vai ter, vai lá nos settings, na parte de leitura, né, e você escolhe uma página estática, e eu no caso eu usei essa página aqui, eu criei essa pasta e escolher a página oficial, porque é mais fácil, isso é só pra gente testar, tá, tá, e aí você é o seguinte, quando a gente for no back-end, olha aqui quem tá aqui, só que você escreveu o Word, apareceu o plugin que a gente criou, naqueles que é folding, lembra do mpx, arroba, ele já joga aqui dentro, e aí você arrasta, pum, aí vai aparecer assim, no painel, na parte do back-end, wordpress, wordpress, hello from editor, lembra que tinha um arquivo editor, de UDS, então, então esse é o hello que veio daquele arquivo, e da mesma forma, no front-end, né, já que a gente, aí ó, hello from saved content, então, eu tava lá dentro, então, aqui tá lendo um arquivo, que é o save.js, e no back-end tá lendo o editor.js, obrigado, alguém falou aí, então, mas vamos estudar melhor a pasta src, a pasta source, então, primeira coisa, nós temos o block.json, tá, então, não é pra mexer em nada, por enquanto, tá, nada, mas você tem um esquema, não mexe nisso, não mexe nisso, ele já criou o nome lá, create block, tudo ali, beleza, tem a versão, você pode mudar a versão se você quiser, o título, também você pode mudar o título, né, que aí vai ser o título do plugin, que ser um, na verdade, ser um plugin, tá, gente, é, mesmo aqui a gente fazer aquele plugin do PHP, ele é um plugin que é instalado, inclusive, você pode salvar isso em zip, instalar em outro WordPress, então, se você criar um bloco, você pode usar isso como um plugin, ele é um plugin. O ícone também, aí você tem vários, tem uma lista enorme, mas você pode mudar, é por padrão, vê o smiley, mas você pode botar qualquer um, inclusive, quem aí manja de react, você pode usar até criar o seu próprio componente de ícone. criativo. A descrição, que já vem de padrão essa daqui, esse exemplo, não é, não é, não é, 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 vamos, isso aí. No index, por sua vez, agora que a porca tosse o rabo, não tem essa importação aqui, eu também, tá vendo, ó, ele importa o estilo SSS, entendeu? Esse aqui é o estilo completo, completo então aí vai importar algumas coisas ele vai ele ele importa tanto o arquivo edit o o save e o bloco jason lembra que ele lembra que eu falei é o editor o save e o bloco o bloco então ele já importa aqui aí tem essa função e aqui ele chama o edit o editor ele chama o save então toda a mágica é aqui sacou mas a gente não mexe nada porque essa aqui é só porque ele vai chamar então você não precisa nem se preocupar com isso é é isso que a gente fica no começo né mas aqui aqui não precisa fazer nada é só para saber que existe eu estou explicando isso mas por questão de que senão é que é esquisito não explicar o que é isso então vamos ver o arquivo edit e vai importar a internacional ização isso aqui é uma função para questão de multilingüas tá e a precisa botar isso não vem bem padrão vem é bom deixar é que vai que de repente está trabalhando fazendo site para aquela padaria vai fazer para fazer uma padaria fica uma padaria muita nossa não é mentira ninguém vai ter uma padaria virar multinacional mas de repente trabalha com um site por aí também a ele vai por essa função aqui que eu vou explicar mais tarde a odiava quando estava estudando aprender a programar sempre a gente fala depois odiava bem para isso e eu tô fazendo a mesma coisa é a vingança falar na negra vocês não sou dessa época não a exporta ele vai exportar o édite e vai retornar uma coisa olha só o que vem um p um parágrafo com aquela função e usa bloco blocos que eu falei que a falava depois que vou falar daqui a pouquinho o que vem aqui uma frase tudo lixo hello from the editor oh é exatamente isso aqui ó hello from lembra então o que é aqui que está escrito isso já entenderam aí e esse bloco próprios aqui é todas as propriedades que o bloco vai ter Aqui dentro desses parênteses aqui, a gente vai colocar algumas coisas, tipo, vamos falar o quê? Por exemplo, classe, a classe do CSS, vai colocar aqui várias coisas. Normalmente só isso. E no save, a mesma coisa. E também vai importar o Blocks de onde? Dessa, essa arroba WordPress, é uma coisa que foi o WordPress que desenvolveu, que tem todos os componentes que é necessário. Que já tá lá naquela página, não é que eu faço assim? Tem uma pasta Node, Modules, que nem vai mexer? Então, tá tudo lá dentro. Fora coisas que são do Node. Mas isso aqui é uma biblioteca feita pelo próprio WordPress. E a galera lá mandou bem. E tem um save. E olha só, useBlockProps.save, porque esse aqui é o Blocks Props do save. E também, ó, to do, hello, from saved. Por isso que você vai ver lá no saved, isso aqui. Entendeu? Então, entenderam a jogada? Existe um arquivo onde a gente edita, que fica no back-end e uma do front-end. Que isso também me deu uma dor de cabeça pra entender. Mas, vamos lá. Vamos lá. Já acho que tá acabando essa parte. E sou eu que, tá? Ok, acabou a palestra. Tchau, obrigado. Não, gente, brincadeira. Tem muita coisa ainda. Que agora é mão no código, tá, gente? É mão no código. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou ter que ser no gogó, hein? Ah, vamos lá. Vamos tentar. Alguém aqui já usou o WP Envy? Só atrás, o galera lá do lado fundão. É bem legal, cara. Eu vou usar isso. Bom, vou só usar o óculos, senão... Depois dos 40 não deu mais, não. Eu vi o mundo em 4K. Só que aí... Então, vamos botar aqui? Gente, ó, eu já fiz aquela instalação toda, tá? Pô, não ia fazer vocês passarem o ó tempão aí, né? Então, aqui, ó. Eu vou ligar o WP Envy pra criar o ambiente. O WP Envy é um... O WP Envy Start. O WP Envy, ele é um ambiente de desenvolvimento da... Desenvolvido pelo processo da Automatik. E, cara, assim, você não precisa instalar um WordPress só pra fazer isso aqui. Aliás, quem é que mexe com o Docker? É uma galerinha legal. E quem não conhece é uma galera. Eu não sei mexer em Docker. Eu não sei mexer em Docker, mas isso aqui é em Docker. Mas eu não preciso mexer em Docker, porque o WP Envy, ele é um ambiente em Docker. Bom, tudo que eu tô enchendo em linguiça, porque eu tava querendo fazer isso aqui, tava só enchendo isso pra você. É um Docker. Só que é no WP Envy. É um Docker. Se você quiser ver... Eu falo e mostro pau, ó. A única coisa que eu sei no Docker. Docker PS. É uma única coisa. Vá. Você pode instalar aquele Docker CE, Community Edition. Aí, infelizmente... É, tu tem que estar instalado. Não precisa do desktop. É só na linha de comando mesmo. É só na linha de comando. Ele quer containers. Ele quer containers. Quando você bota o WP Envy Start, ele vê que não tem nenhum arquivo WP Envy naquela pasta. Aí, ele cria e baixa tudo que tem que baixar e instala tudo sem você não fazer nada. E aí, o resto é assim, tipo plug and play, né? Que o pessoal fala, né? Ah, então a única coisa que eu sei fazer no Docker é o WP Envy. Então, o que que eu fiz? WP Envy. Ah, WP Envy. Start. Tá, tá vendo? Tá começando aqui. Já leu. Done. Daqui a pouco vai aparecer. Normalmente aparece o... Ele cria dois... Dois ambientes locais. Tá vendo? O Loka Host. 888. 888, 888, 889. Até aí tudo bem, gente? Vamos ver lá. Oh, acho que é ele mesmo. Acho que é ele mesmo. Abriu mesmo. Beleza. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo... É... Pages. Vamos lá. Pages. Na sample page. Já tá... Eu já até coloquei, né? Mas você pode vir aqui, ó lá. Se você botar o Word... Já apareceu o WordCamp, tá vendo? Aí a gente só arrastar. Só que é isso aqui que vocês estão vendo aqui. E vocês podem ver aqui, ó. Só pra... Outra coisa super importante. Além de você criar o seu... Não precisa o... Pode usar, sei lá, o Champions. Sem problema. Mas a bagaça é que vocês vão ter que... É... Usar o Node. Então, pra usar o Node, vocês vão ter que também dar... Essa... Esse comando aqui, maroto. Que é assim, ó. É... NPM. Start. Super difícil. Aí ele vai dar uma trabalhadinha aí. Vai... É... Sucesso! Então... Beleza. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. O arquivo Edit. Tá vendo aqui? Olha só o que vai acontecer embaixo... Quando eu mexer aqui em cima. É igual antigamente quando mexia na antena, né? Tu mexer... Mas vai... Mas vai... Vai para a direita! Aí a televisão só... É a mesma coisa. Você vai mexer aqui em cima, ele vai mexer embaixo. Mas olha para aqui embaixo. Aqui você sabe que eu vou diminuir esse número de exclamações. Papapapapapapapapapá. Olha o que vai acontecer. Viu o que aconteceu? Ele compilou de novo. E agora, se a gente for lá na página inicial... E dá um refresh. Caraca. Palmas, palmas, palmas. Fantástico. Então, vocês já entenderam a ideia. A ideia é o seguinte, tudo que tiver no return aqui, vai virar o que vai estar no back-end. E mesma coisa, quem for um pouquinho mais esperto já sacou que se eu fizer esse menu save, vai ser a mesma coisa. Mas olha lá, vamos por princípio, quem é com esse React sabe que não pode haver duas coisas. Primeira coisa aqui, ué, mas isso aqui é HTML? Não, não é, isso aqui é JSX, é que os caras foram geniais, os caras que fizeram o React, em usar o mesmo markup do HTML. Então você não precisa quebrar a cabeça para me dar um novo markup para fazer o negócio. É isso aí. Então, vamos começar a fazer o nosso primeiro bloco, tá? Então, eu vou fazer embaixo dele aqui, tá? Para apagar isso aqui. Beleza. A primeira coisa que nós temos que fazer, olha só, eu não falei que era uma receita de bolo? Receita de bolo. Primeira coisa que você tem que fazer, ir no bloco de JSON, tá? Depois, e aí você, eu já até que escrevi, mas digamos que eu quero, eu quero um bloco, para facilitar o texto, vai ser um bloco que vai ter só um elemento, que vai ser um título. Qual o melhor título para um título? título, 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 title, beleza? O title é um número, então é uma int, não é isso? Não, uma string. Aí tu bota lá, que tipo é? String, né? E você pode até já botar o default. O default aqui vai ser Hello World Camp 2024. Então, beleza. Agora, vamos lá no edit, porque a gente vai ter que criar essas coisas aqui. Então, primeira parte é... E lá é... Estão vendo de jeitinho aí, gente? Tá? Beleza. É ir no... Porque eu posso experimentar com alguém aqui? Control mais, peraí. É, também, agora ficou também... Ixi... Bom, beleza. Vamos lá agora no edit. Tem uma colinha aqui marota que eu fiz, mas... Primeira coisa, quem já conhece React, conhece o useState. O que que tem... E aí, quem já conhece React já sabe o que é isso aqui. Né? É, use... Attributes. 0,7 Attributes. Bom, eu sei que ele não vai ser React, tá boiando, mas, bom... É, a vida é assim. Então, você vai escrever no edit os atributos e o setAttributes. Beleza. E aí, a segunda coisa que você tem que fazer é uma constante. Const. E aqui eu tenho o famoso... É... O copilot do GitHub. Às vezes, aparece umas coisas aí, me maluca, não se assusta, não. Const. Ops. Com a mão só, tá difícil aqui. Deixa eu ver. Ok. Aí, você vai botar aqui, ó. Title. Porque esse é o que nós temos. É o único atributo que nós temos. O title, ele vai receber... O quê? O que tá aqui dentro. Os atributos. Attributes. Yeah. Beleza. Então, nós já temos um atributo. E já criamos até uma coleção de atributos. Esses atributos vão ser dependendo do seu bloco. Imagem. É uma coisa... Um check boleano, por exemplo. Aparece ou não aparece. Uma cor. Se for uma cor, a gente usaria o quê? Como tipo... String, int, mais String. Porque a gente vai usar o hexadecimal. Então, se for um texto, vai ser um... Um textão. Se for um número, vai ser um numeral. E assim vai. Vocês entenderam a ideia. E nós vamos criar uma função. Mas antes de criar a função, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Que tipo de componentes... Cadê a hora aí? Eu só falei 10 minutos ainda? Caramba. Então, olha só. Existe aqui... Olha só que legal. O que chamam de... Oh, meu Deus. Deu branco. Playground. Muito obrigado. O Playground tem tudo quanto é componente que você pode usar. Inclusive, text. Oh, o Text Control. No Text Control, por exemplo, ele já tem o código aqui. E embaixo, ele tem tudo que você pode... Por exemplo, eu quero botar uma classe. Aí, se você escrever aqui, o nome da classe vai ser... Oh, no WP 2024. Eu apertei aqui, errado aqui. O que que eu fiz aqui? Test Control. Test Control. Text Control. Cadê o Test Control? Ah, não. Apertei. Desculpa, gente. Eu já não tenho tempo. E ainda fiz um... Ó, Text Control. Cliquei aqui. Então, por exemplo, aqui tem o... O... O Playground. Você vai poder... Oh, meu Deus. Caramba. Eu não tô vendo nem o... Aqui, ó. Tudo que você... Ó, eu lembro que eu botei que o nome da classe era WP. Aí, ele já colocou aqui. Então, tudo que você quiser inserir, por exemplo, um label. Vamos dizer que o label vai ser WordCamp. 2024. Beleza. Então, se a gente for lá em cima, já tá o label lá. E aí, você vai copiar o código. Aqui, os caras foram muito sagazes e já botaram um copy. Aí, botou um copy aqui. Vai lá. Esse é o tipo receitinha de bolo, tá, gente? E vamos jogar aqui. Beleza. Ok? E a função? E aí, é o seguinte. Vamos só entender. O Text Control é o nome do componente. Gente, tem parágrafo, tem imagem, tem... Aí, gente, eu não tenho como passar isso. Aí, eu terei que ter um mega workshop. Mas, você tem isso aqui. E também o seguinte. E ele vai pedir onChange. Quer dizer, quando trocar. Se mudar o valor, né? Do texto. Vai aparecer também. Então, aqui, nós vamos fazer uma função pra isso. Function. Que já tá prontinho aqui. Pô, a melhor coisa foi ter feito isso aqui, Zabirano. Pra ganhar tempo. Ontem, eu fui dormir quatro horas da manhã mudando tudo isso aqui. Por causa de vocês! Então, a gente criou uma função aí. OnChangeTitle. Fica mais básica no mundo. Então, aqui a gente vai colocar. E vai chamar a função aqui. Tocar, tomar que isso funcione, gente. Porque ia ser muito mix e não funcionar. OnChangeTitle. Beleza. Vai lá. Que goza lenda. E agora, já que nós fizemos... Então, olha só. Deixa eu criar um atributo BlackJson. Vai lá na frente. Joga os atributos. Cria uma rede de atributos. E uma função de mudança nesse atributo. E aí, você joga aqui no OnChange. Receitinha de bolo. Mas, tem que... Isso nós fizemos o front-end... O back-end. Agora, o front-end. O front-end. Eu dei quando a gente faz isso que é fold. Aparece essas coisas todas, né? Depois apaga tudo isso. Não vai apagar, não. A gente não vai ter tempo. Mesma coisa aqui. Nós vamos ter aqui atributos. Eu não sei porque não vem default, mas... Bom. E aí, nós vamos botar... Também um const. Me ajuda aí. O que é um const? Que eu estou falando e escrevendo. Com a mão só e segurando o microfone. Const... Qual é o const? Title. Pô, tem uma cola ali na minha frente. Title. Vai receber o quê? Os atributos que estão aqui dentro. Então, aí, recebe. Eu chamo isso de recebe, tá, gente? Cada um chama de... Atributes. Verbo, amanhã é de PHP. E o bloc props é do save. E é o seguinte. Aqui, né, title? Então, vamos fazer aqui um outro elemento. Lembrando que tem que ser sempre dentro. Não pode ter elementos soltos no react. Então, vamos ter que fazer aqui... Aquele negócio de vaziozinho, que eu esqueci o nome agora. Como? Fragment. Como é que eu não estou vendo? Fragment. Fragment? Fragmento! Eu achei fragmento. Falei, porra... Caraca! Um fragmento aqui. Que lindo. E vamos fazer aqui um... Um H1? Vai ficar bonito? Lembrando, esse H1 aqui não é... Não é HTML. É JSX. E aí, já botar... Tudo que você for botar no... No react, a gente tem que botar esse... Essa bagaça aqui. E... Qual é o nome da variável? Tá, então... Se tudo der certo e eu não for pagar mico, vai funcionar. Ih, mano... Quatro minutos pra passar vergonha. Então, vamos lá na... Oh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É, meu Deus do céu. Vamos dar um refresh. Ah, é, sempre dá... Pô, que meu coração até dá um... Dá sempre esse atento de block recovery aqui. Ih, deu ruim. Não sei o que aconteceu, gente. Pelo amor de Deus. Não sei, juro por Deus. Vou dar um... Contra você aqui. Vou dar um... Vou dar um... É... NPM... Start de novo. Aonde você tá lendo isso, cara? Pelo amor de Deus. Aonde? Fala o número, fala o número da linha, rápido. 21, 21, 21, 21. Onde é que você... Você viu? Ah, muito obrigado. Palmas que ele merece! Pô, meu irmão. Vou ter que aqui dividir os louros na vitória. Pô, parece que existe a comunidade, rapaz. Ninguém sabe tudo. Eu tô aqui chupando cano e assolhando. Ó, agora, hein? Deu erro também. Pô, meu Deus. O que que tá acontecendo? Attributes, Attributes, com os title... Não, Edit, não é? Não, Edit aqui. Aqui, On Title, Change. Pô, funciona ontem, cara. Recebe Attributes. Set Attributes, Title... Ah! O console é embaixo. Mas tá dando sucesso ali. Rapaz, comunidade. Não, ele apareceria aqui. Exatamente assim. Ah, viado. Ah, viado. Create, 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 Block, Word, Camper. Ah, tem que importar lá em cima do arquivo, no Facebook. Me ajuda aí, que eu tô... Eu comecei a ficar nervoso. Fala aí. Lá em cima tem que importar. Lá em cima aonde, parceiro? No Edit? Linha 5? Linha 6 aí, de comentário. É tiro o comentário. Ah, moleque! Teto descontro... Ah é, você tem que importar o... Pô, vocês nem precisavam disso aqui. Vocês sabem mais do que eu. Olha, hein? Hora da verdade, hein? Então aí, vamos botar aqui o WordCamp. E não tá escrevendo. Meu Deus do céu. Por que não tá escrevendo? Ah, gente. Mas vocês entenderam. Oi? É o OneChange. OneChange. Ah, vocês entendem o negócio. É assim que se faz. Então, quando você salvar aqui, ia aparecer lá na frente, lá, o que você escreveu aqui. E, gente, eu tentei aqui... Caraca, 31 segundos! Ué! Ué, rock and roll! Então, muito obrigado, gente, por não terem visto como se faz um golpe. Mas, obrigado aí pela... Mas, assim, pra quem não conhecia, tá vendo que não é difícil. Mas, como tudo deve ter aquele momento que o programa não roda. E não rodou pra mim. Meu primeiro... Eu já paguei o meu maior jeito da minha vida. E, gente, obrigado pra caramba, a galera. Principalmente o Douglas que me chamou aqui. Porra, o rapaz me chamou só correndo aqui. E a galera toda da organização. Venham para os Miraps, cara. A galera é legal. Troca... Ó, eles sabem disso. A gente troca... Tem sempre um comisquinho lá pra tomar um cafezinho. Pô, troca uma ideia. A matéria é sobre uma coisa que não tem nada a ver com essa gacha. Mas, na hora do cafezinho, você encontra alguém que conhece aquela parada e é comunidade. Tá? Fundo coração... Pai! Como os blocos customizados podem expandir a experiência no Wordpress? É, na verdade, ela vai facilitar duas coisas. Para quem desenvolve, porque existem blocos prontos. Mas, o pulo do gado de qualquer negócio é você ter uma coisa própria. É uma coisa que o seu cliente tem e que ninguém tem. Então, você tem esse poder na mão. E, segundo, porque não tem como o Wordpress imaginar todos os blocos possíveis. Imaginado. Então, você vai poder criar o seu próprio bloco. Segundo é você dar poder ao cliente. Então, se o seu cliente pediu para fazer um bloco, ele não precisa ficar pedindo para o desenvolvedor toda hora. Ah, eu quero mudar na frente. Eu quero só mudar um texto. Não precisa mudar o texto. Você vai lá no seu bloco e só muda o texto e já está lá no campo para isso. Então, você facilita a vida de ambos os lados. Entendeu? Verdade. E para os jovens, os profissionais que desejam atuar nessa área, que recado você deixa? Olha, nós estamos no limiar da indústria 4.0. Nós estamos... A internet deixou de ser um futuro. Já é passado. Eu sou do tempo do mundo quando não havia internet. Então, ela já é passado para uma grande geração de brasileiros e de pessoas do mundo inteiro e focar no mais importante. Além de aprender a ler código, escrever código, entender pessoas. Os códigos, os programas são feitos para pessoas. E as pessoas... E o nosso trabalho é facilitar a vida das pessoas. Então, se você entender como é que as pessoas agem, fazem, você vai fazer o programa exatamente para o que elas querem. E por falar em pessoas, quais habilidades, quais comportamentos você considera como essencial para um profissional que vá atuar nessa área? Perseverança. Porque a curva de aprendizado, principalmente no início, saída inércia, veja bem, todo mundo já viu um médico, uma professora, já viu um bombeiro. Então, toda uma criançada aí já sabe mais ou menos o que quer ser da vida. Mas a maioria nunca viu o que um programador faz. Sabe que as coisas que vem em filme, aqueles hackers de seriado, mas não sabe o que é. Então, muitas vezes, tenha o talento, mas nunca imaginou. Então, que pelo menos conheçam, tenta conhecer um pouquinho para ver se é aquilo. Tem workshops, existe ONGs que fazem isso gratuitamente, que pelo menos tente. Vê se é legal ou não. Acho que é por aí. Tchau. Tchau.